Música 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 Mano, está sem bê, está sem bê, bora ver. Passa a banana Música 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 Vixi mano, famosaço, eu nem ando na rua, mano. Pra onde eu passo as pessoas deitam no chão pra eu pisar nelas, tá ligado? Pra eu não pisar no chão. Não, o bop é foda. Eu recuo nem aí, eu recuo a A, mas B, mas tá suave. Tocar uma smoke meio. Uma smoke meio azul. Tem, tem tapete. Ops. Entrou, entrou. Tem. 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 Tem um patete Ixi, 3-3 Tem onde deixar o meme ali Tem um batalha, 173 Vamos lá Eu to sendo o suporte do time, só to meando os caras Ta ótimo 6-1, ta bom, ta bom Calma Agora eu to marcando Colocando fogo O tapete ainda eu não matei, só atirei Flashpine Playing down smoke Tanta porta do tapete Se guarda Foi, eu to cheio Quase eu to atingir Bunguei, bunguei, bunguei Talvez hein Ah, que susto Fortnite Que susto Mantir Certo Que susto quantitative Vai o pulo Notable Toge Toss Estou tranquilo. Onde você vai? O cara me viu primeiro. Tem três tapetes. Três tapetes, time. É, é, é. Um entrou, um entrou já. Um entrou já, velho. Caramba. Bangar no tapete. Um entrou já. Tem aqui, tem, tem. Tem aqui, tem aqui. Um tapete. Estou dando back. Democaram um passagem do nito. Passou o tapete. Veio o quadro. É o bang errado. Final é final. Boa. Boa time. Boa. Eu não joguei bem essa. Putz, tem o tapete à esquerda. Boa, boa. Granada. Errou. Colocando uma granada. Colocando a chuva. Colocando um flashbang. Batei o tapete. Colocando um flashbang. Chuva. Colocando chuva. Beleza. Colocando Lindes. Colocando uma barra. Colocando as kaninhas. Colocando as caninhas. Vamos ao outro lado. Colocando as kaninhas. Colocando as kaninhas. Colocando a banha. Foi para lá Tem um tapete aqui E recuei Recuei muito Boa Ficou na esquerda ou na direita aí O tapete Peguei o tapete Olha o tapete Veneraram O cara atirando em mim Tem nada a ver Tem nada a ver com a história Tem nada a ver Tem nada a ver Tem nada a ver O bombe tá abanando ali meio Quem que tu foi o nosso? Não foi deles Tomou ban? Ah saiu né Tem nada a ver Tem nada a ver Tem nada a ver Boa 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 Pô Pô Filmei não meu showman Filmei mano, filmei mano Pô vai, vai jogar no youtube mesmo esse vídeo não? Mano, quem sabe mano